A primeira colocada aqui do Eagle Experience, Cacabarros Eu queria mostrar pra vocês um pouco de como foi lá, separei umas partes aqui pra vocês verem como foi a viagem, as apresentações e tal E também pra agradecer toda a galera que ajudou, beleza? Então você, se você votou em mim, beleza? Lá na época da votação quando tava tendo, ó, muito obrigado de coração, beleza? O seu voto não foi em vão, né? Muito obrigado mesmo, beleza? Tamo junto aí, precisar de alguma coisa, já a base depois, ó, dá um toque aí, beleza? E você, mesmo se você não votou, mas se você tava torcendo, já valeu, beleza? Muito obrigado mesmo Bom, o Eagle Experience foi demais, né? Foi muito louco o negócio todo, do começo ao fim Fui lá pra São Paulo, né? Na MT no dia 21 de maio Fomos lá, tocamos lá, conheci todo o pessoal Os outros cinco finalistas eram muito gente boa, tocavam muito, entendeu? Foi um evento assim demais, beleza? Trouxe aqui pra casa essa bonitinha aqui Que é a minha branquelinha agora, né? A Senhora Eagle Ela é um modelo STX, beleza? Nem foi lançado ainda esse modelo Ou, pelo menos não, até Até a Expo Music, né? Bom, não sei quando você tá vendo esse vídeo De repente você tá vendo esse vídeo em 2020 E já foi lançado, beleza? Mas, se você não está vendo esse vídeo em 2020 É porque ainda não foi lançado Ou se você tá vendo antes de... Enfim, vamos lá Eu não vou falar muito dela Porque logo logo vai ter uns vídeos aí pra você ver sobre ela, beleza? Vou falar mais da viagem como um todo Bom, antes de mais nada Eu tô aqui com essa palitinha na mão Que o Sr. Luan Mendes deve conhecer Que era dele Que foi o segundo colocado lá no Eagle Experience Luanzão, ó Valeu, hein? Tá aqui a paleta que você me deu Na verdade a gente trocou ele Ele pegou uma minha Eu peguei uma dele dos Beatles, né? Na verdade, eu peguei uma dele do Satriani Esse aqui é do Joe Satriani E ele pegou uma minha dos Beatles Beleza? Então vamos lá Queria que vocês vissem como foi um pouco da viagem Lá ainda na galera da Havan Queria agradecer muito o pessoal também Que foi na Havan comigo Que tá vendo esse vídeo Bom, vamos lá Não sei se eu vou lembrar de todo mundo Mas foi A minha linda Queridíssima Maravilhosa Larissa Ferraz Que é a minha vida Foi o meu chapa Pedro Alberto Foi o Rafael Foi o motorista Tio Marcelo Foi o Orlando Foi meu pai Foi minha mãe Foi o Murilo Meu irmão Foi o Gabriel Foi o Gian Foi o Gessé Foi o Edmar Meu primo também Foi o Eber Meu outro primo Foi o Victor Meu chapa Grande parceiro Deixa eu ver Tá Foi esse pessoal aí Beleza? Então vamos lá Agora vocês vão dar uma conferida Como que foi Beleza? A viagem Então vocês veem aí A gente volta já Uh! Temos aqui O Marcelo Nosso motorista Olha pra frente aí Falei Falei Amor fala Você não falou nada Você não falou nada Nada a declarar? Tá bom vai Independente da sala Tem uma Isso aí, vocês viram lá como foi a viagem, doideira na van, beleza? Aí a gente chegou lá na EMT, cheguei em cima do meu horário lá, aí a gente passou o som, cheguei lá, conheci todo o pessoal, putz, sem palavras, pessoal, pra falar da organização, do pessoal da Eagle, dos finalistas, do pessoal da EMT, foi assim fantástico, entendeu? Se vocês tiverem oportunidade de ir na EMT lá conhecer como que é, vão lá, tá? Não percam a oportunidade, porque é um lugar fantástico, entendeu? Aí eu conheci os finalistas, o Diego, o Luan, o Paulo, que já era um grande amigo, o Paulo, ó, tá vendo isso aí, ó, beijo na bunda, hein? O Paulo, o Sidão, né, o Sidney Andrade, o Ed Rock e o Nenibal, o outro finalista. É, isso aí, isso aí. Bom, conhecido a galera, pessoal fantástico demais, gente boa, todo mundo, excelentes músicos, né, passaram um som animal, beleza? Aí, ó, agora, vocês vão ver aí um trecho da gente lá na EMT, tá? Uma hora que a gente tá, que eu filmei minha mãe e foi tirar uma foto nossa, a gente juntou toda a galera lá, daí ela tirou uma foto nossa, beleza? Aí, vejam aí, a gente já volta. Bom, pessoal, ó, não veja esse vídeo até metade, hein, mano? Vê até o final, pô. Me matei pra editar o bagulho aqui, entendeu? Então, ó, sua obrigação de vir até o final. Se já, agora já era, se já deu uma visualização pra mim aí, entendeu? Então, se você parar de ver o vídeo agora, não vai adiantar nada. Então, vem até o final, pelo menos pra consideração, entendeu? Beleza? Então, vem aí, ó, minha mãezinha tirando uma foto, beleza? Uh! Isso aí, pessoal. Estamos aqui na EMT já, galera toda. Bom, aí, esse vai pro YouTube, hein? E minha mãe vai tirar uma foto. Vamos ver minha mãe tirar uma foto nossa. Vai lá, mãe. Topo. Aí, tá. Beleza? Agora, a gente vai ver aí, vai começar, depois disso aí, começou o evento, né? Teve os jurados. Galera, bom, é, eu não, não... É porque, assim, ó, o material que eu selecionei aqui foi todo misturado, entendeu? Então, entre foto e vídeo e tudo mais, eu só tô postando vídeo. Então, eu tô sem vídeo de todos os pessoal que se apresentou lá tocando, os jurados, né? Que é o Hard, Alexandre, o Heraldo e o Victor. O Rodrigo não pôde estar lá, o Rodrigo ia dar algo no Mind Flow, mas ele teve um representante lá, que é o Douglas. Também é gente boa pra caramba. Beleza? Então, tava lá, o Hardão tocou pra caramba, o Heraldo. Esses caras, pessoal, se vocês não conhecem o trabalho, vale a pena conferir, tá? Que são excelentes músicos, beleza? E agora vocês vão conferir o mestre Heraldo passando um som lá, beleza, na apresentação. E no começo tem ele falando uma coisa que é muito bacana sobre o concurso. Que, na verdade, o concurso não foi uma competição, não visou ser uma competição, entendeu? O que é legal é, assim, todo concurso tem que ser assim, entendeu? Você tem que, você que é participante, que pensa em participar, que tá participando de algum concurso, ou que vai entrar ainda, pense no seguinte, não leve nunca pelo lado da competição, entendeu? Nunca pelo lado de você contra a outra pessoa, e sim de você contra você mesmo, entendeu? Porque o grande barato é você tentar se superar, né? Você chegar no seu limite e ir além dele, tá? E esse é o espírito de competição que tem que ter. E não você querer ser melhor que alguém, entendeu? Porque a música, os músicos, principalmente nós, guitaristas, precisamos nos unir mais, entendeu? Isso eu falo como um todo, né? Não só guitarrista, todo instrumentista em geral. Porque não tem esse negócio de querer se aparecer ou querer ser melhor. Não, é o quê? A música é uma arte, entendeu? Você tem que se expressar através dela e não querer se mostrar, né? Então, beleza, agora você vai conferir o Mestre Heraldo tocando aí, beleza? Queria agradecer muito ao Heraldo, troquei uma mão um pouquinho de ideia com ele lá. É super bacana, toca muito. O pessoal da Eagle também, o Miguel, o Wagner, o pessoal da organização também que estava junto lá. Esses dois também estão juntos, né? Mas tinha mais gente, beleza? Os cinco finalistas, os outros, né? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho deles. E é isso aí. Vem então aí, o senhor Heraldo tocando. Valeu. Obrigado pela presença de todos. Uma coisa que eu queria dizer antes, assim, eu queria dar uma salva de palmas para esse projeto. Porque esse projeto não visa competição. Visa participação e desenvolvimento, né? Então, é difícil a gente ter um festival que não se preocupe em competir. E esse é um deles. Então, falou. Aplausos. 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 Tchau, tchau Beleza? Confiriram aí, Mestre Geraldo Agora eu vou mostrar um pouco da minha parte Beleza? Da minha apresentação Mas bom, lá vai então o nome dos outros finalistas Pra quem quiser aí ver depois Diego Brasolto Lua Mendes Paulo Pacheco Ed Rock e Sidney Andrade Beleza? Vocês podem procurar aí o canal dos caras Eles vão te dar Se não tiver algum vídeo lá, eles vão te dar algum proceder Beleza? Então só Confere aí só a passagem de som Como foi lá. Valeu? E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí Bom, viu aí na passagem de som Beleza? Agora vocês vão conferir um pouco da apresentação Como foi, né? Começou o evento lá O... O Diego foi... Antes do Diego tocar Foi o Heraldo Que vocês já viram aí É... Depois dele foi o Luanzão O Luan tocou O Luan tocou Pô, ele se apresentou muito bem Luan, você tá vendo isso? Cara, sou seu fã Beleza? Ele sabe disso Eu já falei isso bastante Super, o cara veio de lá do Mato Grosso Mano, o cara não é pra... Pra... Pra pagar pau com um cara desse O cara toca pra caramba E além de tudo O cara é batalhador, mano O cara saiu de lá do Mato Grosso De busão, velho Fretou aí Duas semanas dentro do busão Pra chegar aqui em São Paulo Passou no meio de tempestade De chuva De neve De frio De calor intenso Quebrou o busão no meio da viagem Entendeu? O cara é fera Não, brincadeira Aconteceu nada disso, pessoal Mas... É... Ele realmente saiu de lá na quinta-feira À tarde Chegou aqui em São Paulo Na sexta cedo Beleza? Aí chegou lá Depois foi no sábado A gente se conheceu daí Depois que ele tocou Eu lembro que A hora que ele saiu do palco Eu já tava ali pronto pra entrar Né? Entrei lá No palco Tava... Não tava... Galera, não tava... Não vou falar pra vocês Que eu tava nervoso ao extremo Porque eu não tava tanto Sabe por quê? Porque eu fiz uma oração Eu sabia? Antes de começar o evento Tô sendo sincero com vocês Um pouco antes de começar o evento O que... O galera que tava lá lembra Eu... Peguei Tava aquecendo um pouco Na guitarrinha Ela que tava lá no camarim Encostei a guitarrinha Coloquei a minha blusa Que tava com frio E peguei E falei Dá licença Eu vou fazer uma oração ali Depois disso Fiquei tranquilo Beleza? Não teve mais nada Isso que é a importância Se você é uma pessoa Se você é uma pessoa que acredita em Deus É bom você usar isso ao seu favor Entendeu? Que ele sempre tá pra te ajudar E agora vocês vão ver Como é que foi Umas partes da minha apresentação aí Beleza? Valeu? Tava aquecendo um pouco 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 É isso aí pessoal, você viu a apresentação como é que foi, algumas partes dela, beleza? Tive alguns errinhos, mas normal né, de tocar ao vivo, e eu cometi uma gafe falando aqui anteriormente, que é o seguinte, Luan, ele não é do Mato Grosso, ele é do Mato Grosso do Sul, na verdade eu não errei, eu só esqueci de falar o do Sul, mas não é bom cometer esse tipo de erro, né? Então corrigindo aqui, Mato Grosso do Sul, mas certeza você viu lá na hora que eu falei, escrito Mato Grosso do Sul, tá? Mas mais uma vez, desculpa aí Luan, desculpa aí a galera do Mato Grosso do Sul, tá? Então ó, Luan Mendes é do Mato Grosso do Sul, beleza? Então tá, agora vocês vão ver, depois que eu toquei lá, foi os outros finalistas né, depois de mim foi o Paulo Pacheco, depois de ele foi o Sidney, depois foi o Ed. Mandaram muito, eu achei que eu fiz uma performance extraordinária, tá? Foi assim, coisa fenomenal, eu fiz o pá, né, fiz uns tape, fiz uns bagulho assim, muito louco, pegou o dente e tal, foi fenomenal, confira lá no canal dele, depois tem o vídeo dele lá, beleza? E agora vocês vão ver aí, como é que foi a premiação, a premiação foi doideira pessoal, porque ó, bom, vocês sabem que eu ganhei né, fiquei primeiro, ah graças a Deus, foi muito bacana, mas puxa, não esperava, Não esperava mesmo, tanto é, que na hora, eu não consegui nem chorar, eu fiquei dando risada, entendeu? Eu não parei de dar risada no palco, né, eu, nossa cara, foi uma sensação assim muito louca, beleza? Terceiro lugar, Diego Braz, segundo colocado, Luan Mendes, O primeiro colocado aqui do English Experience, Cacaba! Cacaba! Yeah! Cal Split! Calita! Calda! Calda! Eu queria agradecer toda a galera da votação, que foi bem disputado lá, o pessoal que aqui sabe. Foi, queria agradecer muito o pessoal que veio comigo aí, galera. E vocês, queria agradecer aquela menina linda ali, que eu amo ela, mais que tudo. Amor, beijo, meu pai e minha mãe também, pelo apoio, amo vocês, família. E acima de tudo, eu queria falar pra vocês, eu acredito em um Deus, que me deu esse dom, tá? E eu, sempre que eu tô em um palco, eu tô em casa, eu tô estudando, eu tenho que dar o meu melhor pra ele. Entendeu? É tudo isso que eu passo pra honrar a minha mãe. Eu sei palavras, tá? Eu acho que, assim, eu falei, eu tô comentando com todo o pessoal, falei com eles, a competição é até deixar de lado um pouco. O que valeu foi todo o evento, foi tudo isso aqui, conhecer o pessoal, conhecer, fazer amizade, né? Tá aqui de perto, sentir o palco, conhecer os jurados. E, assim, o prêmio foi só uma consequência, porque alguém tinha que ganhar. Eu tô feliz com ele. Mas o que vale é que, assim, eu acho que todo mundo aqui subiu, conseguiu fazer o seu melhor. Tá aí, eu acho que eu consegui fazer isso. Queria agradecer muito os jurados, tá? Pela, pela, pela eleição. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe, tá bom? Valeu. E eu tô feliz de dar pro curso. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí como é que foi a doideira da premiação, né? Beleza, então vamos lá. Queria agradecer mais uma vez o pessoal da Eagle, pela organização do concurso. Foi demais, tá? Sempre que vocês puderem, entrem em algum concurso do tipo, tá? Esse já é o segundo que eu venço, graças a Deus. Teve o primeiro ano passado da Condor, da União Nacional, que eu ganhei. Teve esse agora da Eagle. Então, sempre que você for participar de um concurso, tenha a mentalidade de o seguinte. Você não vai entrar pra mostrar que você é melhor que ninguém, tá bom? Você vai entrar em um concurso, ou você deve, pelo menos eu acho, pra mostrar o seu melhor, entendeu? Pra divulgar o seu talento, tá? Pra mostrar pra você mesmo que você é capaz de você melhorar, ou que você tá melhor do que antes. Beleza, pessoal? Então, agora, tamo aí de equipamento novo. Tô aqui com a minha Eagle. Uh! Ela não tem o nome ainda. Se você tiver o nome pra minha Eagle, manda as sugestões aí abaixo, que eu vou aderir. Beleza? Tem aqui meu troféu. Primeiro lugar. Troféuzinho bonitinho. Beleza? Então é isso daí. Pra quem quiser, me adiciona no Facebook, que lá tem umas fotos do concurso, tem umas fotos da minha guitarra, tem mais fotos, tá? Eu vou deixar o perfil aí embaixo. Dá um joinha no vídeo, porque eu ganhei o Eagle Experience, beleza? Então, ó. Logo teremos aí novidades no meu canal, beleza? Aguardem, que vai ser legal, tá? Novos vídeos, com coisas interessantes. Vai ter uns temas próprios aí, uns improvisos, beleza? Vai ter uma galera participando aí. Deus abençoe, até a próxima e a gente se vê na Expo Music, beleza? Esse ano eu vou estar lá na Expo e quero ver todo mundo indo lá aí pra dar um abraço com o Cacabarros, beleza? Valeu, pessoal. Falou aí, Deus abençoe.